Essa empresa porcaria que não resolve meus problemas, mas você vai ver isso! O que é? Tá achando que vai ficar assim? O que é isso? Você não sabe que o cliente sempre tem razão? Pois você está demitido por justa causa. Ai, pois eu também vou na delegacia e vou prestar um boletim de ocorrência por lesão corporal que você fez em mim. Não, nem sempre o cliente tem razão. Quando ele age dessa forma, completamente descabida, e parte para a violência, não tem qualquer razão que assegure ao cliente alguma coisa. E também, eu não posso ser mandado embora por justa causa, e também não posso responder por lesão corporal, porque aqui eu agi em legítima defesa. Eu fui agredido e de maneira proporcional eu repeli a agressão. Então, não cabe justa causa e não cabe nada por lesão corporal. Caramba! E como é que você sabe de tudo isso, hein? É, e onde você aprendeu a dar esses golpes aí também? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. E aí E aí Vamos lá.